Sem vencer o mal, pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o meu poder, tudo transformar. Pokémon, tem que pegar, se eu sei, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo descender, Pokémon, tem que pegar, se eu sei, pegá-los eu tentarei, vai ser grande a emoção, Pokémon, tem que pegar, se eu sei, pegá-los eu tentarei, vai ser grande a emoção, Pokémon, tem que pegar, se você quer ser um mestre, Pokémon, ser de todos o melhor. Para chegar ao topo do mundo, para um grande mestre ser, tem que arriscar e aproveitar as lições que aprender, eu quero ir onde ninguém foi e muito mais além, ter o poder em minhas mãos e lutar só pelo bem. Nós vivemos no mundo Pokémon, Pokémon, eu quero ser o melhor dos treinadores. Nós vivemos no mundo Pokémon, Pokémon, vou passar o teste e serei o melhor dos mestres. Se você quer ser um mestre, Pokémon, ser de todos o melhor. Vamos lá! Nós vivemos no mundo Pokémon, Pokémon, eu quero ser o melhor dos treinadores. Pokémon! É um novo mundo de aventuras, Pokémon, eu quero ser o melhor dos treinadores. Todo mundo quer ser um mestre, todo mundo quer mostrar que é bom, todo mundo quer sair na frente, na batalha ser um campeão. Tentar, 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 sempre tentando esconder a coisa certa, ganhar, 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 de um passo com uma meta. É um novo mundo de aventuras, o perigo é bem maior. É uma nova jornada, com novas emoções, mas ainda temos que pegar. Pra ser do mestre, é o melhor do Pokémon, é o melhor do Pokémon, é o melhor do Pokémon. É um novo mundo de aventuras, mas ainda temos que pegar. Pra ser do mestre, é o melhor do Pokémon, é o melhor do Pokémon. Pokémon! Juntou! Pokémon! Pokémon! Ação! Agora vem o grande teste, eu já me preparei. Com meus amigos de valor, prontos pra lutar. Se inimigos são fortes, sim, mas medo não terei. A força está comigo, eu vou mostrar. Nasci pra ser líder. Juntou! Nasci pra ser o campeão. Vencer as batalhas e ser dos mestres o melhor. Pokémon! Juntou! Eu vou ser o mestre. Pokémon! Pokémon! Não é hora de mudar. No meu caminho vou continuar. Os meus amigos sempre estão comigo. A gente nunca vai correr do perigo. Mestre quero ser. E sei que vou poder. No caminho da vitória, vou escrevendo a minha história. Pokémon! Posso ser um campeão se eu acreditar. Quero ser. Estou numa base. Quero poder. E sei que vou até o meu caminho da vitória. Ser um vitória. Pode ser. No caminho da vitória. Posso ser um campeão se eu acreditar. Quero ser. Estou numa base. Estou numa base. Seu um vitória. Pode ser. No caminho da vitória. No caminho da vitória. Seu um vitória. num campeão se eu acreditar. E se eu acreditar. Estou numa base. Estou. Por poder. Se sou. Até a minha história. Seu um vitória. Pode ser. Não é hora. Nenhuma na vitória. Eu vou te ouvir tão doce Meion sobre a minha vida Sim, me canta?... Eu não quero viver Muitas vocês são Quero ver o que vindo Agora sou tome o species Vão te ouvir tão doce Eu vou me ouvir tão doce O que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir tão doce Eu não quero viver Meion sobre a minha vida Tchau, tchau.